Eu sou Vivian Maiara, consultora de imagem e marca pessoal e fazer parte do projeto do livro Encontre a Sua Marca para mim foi muito importante, muito agregador, principalmente para a minha vida profissional. Participar do projeto me ajudou na questão da minha visibilidade, das pessoas me conhecerem, conhecer o meu trabalho, conhecer a área que eu atuo, que é na área de imagem e marca pessoal. Ajudou também a questão de ampliar a minha rede de contatos, eu conheci profissionais maravilhosos e super competentes e acabou gerando também parcerias, então realmente foi muito agregador. Além disso, fazer parte do projeto também foi um grande aprendizado para a minha vida pessoal e profissional, pois a Daniela conseguiu conduzir esse projeto de uma forma tão clara, de uma forma tão organizada que eu realmente fiquei super encantada, eu sempre comento isso com ela. Então ela tinha o objetivo muito claro, o passo a passo, o que ia fazer em cada etapa e sempre ia nos surpreendendo com alguma coisa. Então para mim, isso foi muito importante aqui para a minha vida pessoal e profissional. Então eu só tenho que agradecer a Daniela por me convidar.